O bonde passou, os DCP se assustou Aqui em Caxias, esse cara tu conhece Eu trabalho é pro Alex, eu trabalho é pro Alex, porra Eu trabalho é pro Alex, ele tá no camarote, rodeado de mulheres Eu trabalho é pro Alex, eu trabalho é pro Alex, porra Eu trabalho é pro Alex, caralho, eu trabalho é pro Alex Esse cara é piranhudo e é ele que elas preferem Eu trabalho é pro Alex, porra Eu trabalho é pro Alex, porra Eu trabalho é pro Alex, caralho Eu trabalho é pro Alex, concorrente tá passa mal Olha só tu não esquece, aqui dentro em Caxias Atrapalha pro Alex, porra, atrapalha pro Alex Mexeu com Alex da bachada, caixinha chutaca vinte de meia hora Agora eu vi crime, agora eu vi crime, agora eu vi crime Bola terrível, bonde complicado O bonde passou E os DCP se assustou Aqui em Caxias, esse cara tu conhece, eu trabalho é palex Eu trabalho é palex, porra, eu trabalho é palex, porra, eu trabalho é palex Ele tá no camarote, rodeado de mulheres Eu trabalho é palex, eu trabalho é palex, porra, eu trabalho é palex, caralho Eu trabalho é palex, esse cara é piranhudo e é ele que elas preferem Eu trabalho é palex, porra, eu trabalho é palex, porra, eu trabalho é palex, caralho Eu trabalho é palex, concorrente já passa mal Olha só, tu não esquece, aqui dentro e Caxias Eu trabalho é palex, porra, eu trabalho é palex, caralho Mexeu com Alex da bachada, caixinha chutaca vinte de meia hora Agora eu vi crime, agora eu vi crime, agora eu vi crime Bala terrível, ponte complicada Ponte complicada